Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. É com alegria que nós iniciamos o programa Oração ao Pai das Misericórdias. Irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira, dia 27 de janeiro do ano de 2021. É a quarta da providência, fazemos na Canção Nova este apelo, para que você de alguma forma possa nos ajudar no projeto Daime Almas. E é assim que a Canção Nova continue evangelizando, através do seu sistema de comunicação, que a Canção Nova continue anunciando a Palavra de Deus, anunciando o Evangelho de Jesus. Deus seja bendito pela Canção Nova. Deus seja bendito pelo sim de Mons. Jonas Abib e de tantos missionários e missionárias, colaboradores, colaboradoras, irmãos e irmãs, que fazem parte desta grande família, que é a família Canção Nova. Através da colaboração de todos e, sobretudo, da oração, essa obra é sustentada pela providência de Deus. E é por isso que, com muita liberdade no Senhor, podemos anunciar, pregar a Boa Nova de Jesus, também pelo sistema de comunicação. E desde já, eu agradeço, em nome da Canção Nova, pela contribuição de cada um, pela sua contribuição. O Evangelho do dia de hoje, desta quarta-feira, da terceira semana do Tempo Comum, está em São Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 20. Marcos 4, de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes, escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render trinta, sessenta e até cem por um. E Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os doze, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse, a voz foi dada o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam, e não sejam perdoados. E lhes disse, vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não tem raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, por diversas vezes, Jesus ensinava às multidões, ensinava aos seus discípulos, às verdades da salvação, utilizando parábolas. A partir de elementos próprios da vida do povo, elementos comuns à vida das pessoas, Jesus contava contava parábolas e através delas Jesus ensinava as verdades da salvação. Jesus é um verdadeiro mestre da fé, um verdadeiro catequista, mas ao mesmo tempo um pedagogo. Um pedagogo por quê? Bem, é claro que algumas vezes Ele dizia as coisas de forma muito clara, de forma direta. Porém, as parábolas, elas têm assim a capacidade de nos chamar ainda mais atenção, de atrair ainda mais a nossa atenção para o ensinamento de nosso Senhor. Em algumas parábolas, Jesus faz questão em de explicar como Ele explicou esta parábola desta semente que cai em diversos tipos de terreno. Então, Jesus contou a parábola, os seus discípulos não a compreenderam, Jesus explicou a parábola, deixando bem claro que o semeador semeia a palavra, a semente é a palavra, é a boa semente de Deus. E aí, os diversos terrenos são os nossos, os diversos tipos de terrenos são os nossos corações. Nós precisamos, irmãos e irmãs, sempre pedir a nosso Senhor que converta o nosso coração para a sua graça, para o seu amor, para o seu reino, de modo que possamos estar preparados para receber a boa nova, a boa semente do Evangelho e que possamos assim produzir frutos bons. Frutos bons. É claro que esta parábola também nos dá oportunidade de fazer um exame de consciência. Como é que está a nossa vida? Como é que está o nosso compromisso com Jesus, o compromisso com a vida da igreja do Senhor? será que realmente o nosso coração é um coração bom, é um terreno bom que sabe acolher a palavra de Deus e que a coloca em prática? Se por um acaso o nosso coração não está assim tão disponível a palavra de Deus, peçamos a nosso Senhor a graça da conversão. E com essa intenção que nós examos a oração Pai das Misericórdias Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário consolar os aflitos socorrer os necessitados enxugar as lágrimas aqui derramadas amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso filho Jesus Cristo que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação ouvinos o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós e sobre todos vós desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho e do Espírito Santo Amém. Pai das Misericórdias Pai das Misericórdias Pai das Misericórdias Pai das Misericórdias